Tudo bem? Meu nome é Frederico, publicitário. Eu vou estar agora falando de uma coisa que me perguntam muito. O pessoal me fala, Fred, como que eu posso começar fazendo boas campanhas? Eu falo antes de tudo, antes de começar, você não tem que dominar a ferramenta, você não tem que fazer nada, você tem que entender do seu negócio. Então, eu recomendo o pessoal entender como criar uma proposta única de venda, que é o USP, deixar o produto em evidência. Para isso, eu vou ilustrar, falando de um case da Ford Ranger. Eu falo antes de tudo, antes de tudo. Então, você pode perceber que o macacinho pegou, brincou de bater com o carro, fez tudo quanto a esteculia com o carro, e o carro não teve nenhuma avaria. Então, eles colocaram como benefício único do produto a questão da resistência. Vamos ver esse case agora, só que usado no impresso. Então, você observa que o macaco está na selva, o carro, e por que eles colocaram selva, por que eles colocaram um lugar deserto, um monte de pedra? Para poder ressaltar os valores da Ford Rangers. Outra propaganda aqui, que a mesma proposta é de venda, só que outra campanha não está usando uma coisa tão lúdica, como o King Kong, que está mostrando que ela está lá em cima, que tem um monte de pedra, que é difícil chegar, mas que ela é resistente e chegou de repente com facilidade. Agora, eu vou passar para vocês e vou mostrar um pouco de uma campanha da Estúdio Online, no caso nosso, em que a gente vai colocar em benefício claro a questão da valorização profissional. E o que a gente fez para ressaltar? O professor gigante, que o gigante se destaca, esse conceito. Vamos lá. Essa campanha está rodando no Facebook, então a gente colocou o profissional e colocou o gabarito dele para poder agregar valor e para dar autoridade no professor, para falar, mostrar o produto e dar a prova, porque contra provas não tem argumentos. Então eu mostrei, essa é uma campanha, esse é do nosso professor de edição de vídeo, então a mesma coisa. Primeira coisa, quando você faz uma peça publicitária, geralmente você pode colocar muitos elementos, mas uma coisa que eu digo, sempre você vai trabalhar com posicionamento único, levando para a simplicidade. Então quando você tem esse definido, você sabe qual imagem que você vai mostrar primeiro. Nesse caso do Sampaio, a gente tem ele bem claro, do professor de edição de vídeo, ele é o primeiro elemento a você ler. Quando a gente fala em leitura, a gente não fala em leitura só de imagem, a gente fala de texto e de imagem. Então na leitura, como ele está maior, o primeiro destaque é o profissional gigante, aí tem o ressalto que tem a valorização profissional e o texto. Outra parte dessa peça. Então o que acontece? Vocês observam que todas as peças, nesse caso, vou falar de um conceito rapidinho, que é elemento de repetição. Todas as peças têm o gigante. Então isso é uma conexão das peças, para quando você olhar, você falar, pô, uma peça está relacionada à outra. E isso chama um elemento de repetição. Eu espero que vocês tenham entendido e possam começar a usar esse conceito no planejamento da estratégia de vocês. Um abraço e até a próxima.